Olá, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntinhas que me fizeram. Já tem um tempo que eu postei uma foto e falei que eu ia responder algumas perguntas lá na página e também no Instagram. Mas vocês sabem que com a reforma aqui do cantinho, com todas as coisas que aconteceram por aqui, ficou meio que impossível a pessoa conseguir responder. Então hoje eu vou responder pra vocês a pergunta, finalmente! E tu responde! Então a partir de agora todos os vídeos de resposta vai ser sim, porque tu responde e vambora. Eu vou começar pelo Facebook, porque eu não sei quanto tempo que o novo dia vai aguentar, então eu vou começar, tá? Então por isso que eu vou olhar pra cá, porque não tá aqui na minha frente. Vamos lá! Então a primeira pergunta é da Mayara Norival. Indica o produto baratinho, que tem uma ótima hidratação e manda beijo. Beijo, May! O produto baratinho, cara, ele é Masterol. É o produto mais barato do mercado e que tem uma hidratação bem foda, bem potente mesmo. Um litro de mais ou menos um litro de Masterol custa em média uns nove reais. E vem um quilo, assim, de creme. Então, porra! É o melhor, assim, mais baratinho e serve praticamente pra todos os cabelos, tá? Então, pergunta número dois. Dani Próspero perguntou. Oi, gatona! Gostaria de saber qual produto você indica pra tirar ou amenizar o cheiro do ENEM. Beijos! Pra tirar e amenizar o cheiro do ENEM, gente, tem vários produtos que são muito cheirosos. Mas aí, o que que acontece? Quando você vai pro sol, essas coisas, algumas meninas ficam com o cheiro do ENEM ainda. Então, eu sempre indico estar usando vinagre de maçã pra finalizar aí a retirada e neutralizar o ENEM. Pra acabar mesmo com o cheiro, você tem que neutralizar o ENEM. Eu vou fazer um vídeo falando melhor sobre o neutralizante. Mas se você não tem neutralizante, você pode usar o vinagre de maçã. E você pode também lavar com sabão de coco. Só que sabão de coco, em algumas pessoas, dá uma ressecada de leve, assim, no cabelo. Em algumas outras pessoas, dá uma ressecada bem legal. Então, eu não sou de indicar muito sabão de coco. Mas tem uma coisa também que sempre funcionou comigo antes de usar o neutralizante, que é sabonete íntimo. Aquele de bem cheiroso, de hortelã, de chocolate. Cara, sempre me autorizou muito bem o cheiro do meu ENEM. Ficou a go assim. Tá? Então, acho que eu respondi. 3. A Gleice Lira perguntou. Gostaria que falasse no vídeo sobre como manter as pontas dos cabelos enresados saudáveis. Gleice, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. E esse vídeo é Pontas Perfeitas, que lá eu explico como é que eu uso a pomada Bepantol ou a genérica, que é o caso que eu uso a genérica, que é mais barata, que é a Bepantrix, pra estar tratando a ponta do cabelo e deixando ela bem hidratada, bem legal, bem bonita mesmo, tá? A Cláudia Vidal perguntou. Voltei para o ENEM depois que comecei a assistir os seus vídeos. Ai, que fofa! Com que frequência você usa o ENEM e qual o seu preferido em pó? Bem, gente, eu uso o ENEM toda semana. É claro que às vezes a gente tá cansado, não tá afim de passar e eu uso de 15 em 15 dias, mas praticamente toda semana eu passo o ENEM e nada mais do que isso, uma vez na semana. E o meu ENEM em pó preferido era o ENEM da Índia, que agora não tá mais disponível. Casca d'água pegando fogo. E o meu ENEM preferido é o ENEM da Índia, que não tá mais disponível no mercado no momento, tá? Eu não sei quando é que ele volta, o Elizador Negro tá passando por um período de renovação, então eu não tenho ideia de quando que vai voltar a fabricar, tá? Mas eu quero dizer que a fábrica não faliu, ele só tá fora do mercado por um tempo. acho que é a quinta. Malena Soares, oi, agora os seus vídeos. Tem uma pergunta. Queria saber sobre o crescimento do seu cabelo, se você usa alguma coisa para o crescimento. Bom, Malena, eu tenho um probleminha com o crescimento do cabelo e eu só fui descobrir isso agora. Ah, meu Deus, você nunca reparou que o seu cabelo não cresce? Sim, gente, eu reparei que o meu cabelo não cresce. Mas eu tinha ido ao médico, como todo mundo faz, e aí eu vi várias possibilidades. A gente achou que fosse devido a minha anemia, eu sou uma pessoa que sou anêmica, posso comer, 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 engordar, 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 que eu continuo anêmica. Ah, mas eu tenho que comer direito, mesmo comer direito, eu engordo e continuo anêmica. Então, assim, é um problema genético mesmo, eu só tenho anemia, mas não era isso que interferiu com o crescimento do meu cabelo, porque minhas unhas crescem muito rápido, ó. Eu corto hoje, semana que vem, eu já estou praticamente nesse tamanho. E eu sempre achei isso muito curioso e até a gente ir mais a fundo, entender o que que estava acontecendo, demorou um pouco. Aí agora meu cabelo entendeu a crescer, tipo, ele agora está crescendo, não está aquela coisa, uuuh, como ele cresceu. Mas para quem não tinha um crescimento do cabelo tão rápido, agora ter esse crescimento, assim, um pouco mais acelerado, nossa, parece que o cabelo cresceu pra caramba. E eu uso, sim, vários produtos pro cabelo crescer. Hoje eu tomo vitamina A, tá, que é a Aromit, eu tomo vitamina C, eu tomo, por causa da anemia e também pro tratamento do cabelo, crescimento do cabelo. Eu uso muita coisa de abrandi, babosa. Eu gosto muito dessas coisinhas de ervas, fazer óleos em caseiro em casa de mistura, apesar de que eu não sou muito fã de óleo, mas eu gosto de fazer algumas coisas lá com azeite e tal. E quando eu descobri realmente qual era o problema do meu crescimento capilar, também eu tenho uma etapa que eu faço, que é a massagem no couro. Então, eu tenho que baixar o couro de duas a três vezes por dia. Então, eu acelgei uma no banho, uma de manhã e uma noite antes de dormir, porque é tipo como se se fosse uma pequena má circulação de couro cabeludo. Não é pequena não, uma má circulação de couro cabeludo. E a gente acredita que foi por causa das sensações que eu tomei na cabeça. Eu fui um nenenzinho que eu tive que ficar internado, o Gise, e minhas veias já estavam chorando tudo e começaram a dar soro, essas coisas pela minha cabeça, pelas veias da cabeça, tá? E eu acredito que foi por causa disso. Então, às vezes, quando eu faço assim, ó, eu sentia muita dor. Eu nunca pensei que fosse normal, porque era uma coisa que veio comigo a vida inteira. E aí, quando isso começou a ficar um pouco mais grave depois do aborto, eu fui ao médico e ele falou, olha, isso é uma má circulação, você tem que fazer o sangue circular pra parar. E hoje em dia já tá tudo melhor. Então, muita gente, às vezes, tem um problema de crescimento e não percebe, não sabe. Então, tem que começar a olhar os sintomas. Então, é isso. Eu uso muita coisa assim que estimule o couro, o cabeludo estimula a circulação pro meu cabelo crescer. Porque no meu caso, meu problema não é só genético da anemia, e sim também devido a má circulação no meu couro. E aí? E aí? Diana Domivalente. E tu, como você conseguiu descolorir as pontas do seu cabelo? Da, o meu cabelo é a plique aqui embaixo, tá? Aqui é o meu cabelo preto, ele tá mais ou menos até aqui assim, ó. Isso aqui é o meu cabelo. E aqui é a plique. Então, eu uso a plique com, com, com pontas, a plique play. Então, eu uso a plique, hã? Não sai? Então, eu uso a plique preto com as pontas coloridas. É assim que dá a impressão que eu descolori as pontas do cabelo. Mas eu não descolori não, tá? Tem mais uma pergunta e vamos pro Instagram. Qual o melhor ENE? É da própria Gaiana, tá? Qual o melhor ENE pra se usar em pó ou aquele em creme? Por que é tão difícil de se livrar pras pessoas que têm pressa? Por que é tão melhor ENE pra se usar em pó ou aquele em creme? O melhor ENE pra mim, pra quem tá começando, é o ENEM gel. É o ENEM gel. Eu já falei aqui no canal que eu médico, eu uso tanto em pó quanto em gel. Cada semana eu uso um. Dando intervalo do em pó de 15 dias. Então, assim, varia muito. Cada ENE, ele tem a sua característica. O ENEM em creme, ele alisa e ao mesmo tempo, né? Ele dá um pouco, assim, de brilho maior. Já o... Mas ele alisa muito mais. Então, o ENEM pó alisa muito mais. Ele é muito mais forte. Já o ENEM gel, ele já alisa um pouco mais devagarzinho. E... Agride menos os filhos, tá? Agora, eu acredito que essa pergunta, por que é tão difícil de se livrar pras pessoas que estão pressa? É se livrar do ENEM. É porque não tem como tirar o ENEM. Só cortando. E dependendo do cabelo da pessoa, não vai ser que tá o ENEM. Aí eu vou ter que esperar. Tem jeito. E por que o ENEM deixa o cabelo brilhoso e altamente hidratar. Porque o ENEM, ao contrário de outras químicas, ele não penetra pra desestruturar a tua fibra capilar, tá? Pra mudar lá a genética do teu cabelo. Ele não faz isso. Ele encapa por fora e vai formando uma película protetora por fora. Mas uma película que não impede os nutrientes de chegarem aos pios. É como se fosse uma... queratina encorpada em que você fosse selando, 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 selando até o fio ficar liso. Entendeu? É isso que ele faz. Vamos pro Instagram, gente. Ô, mamãe. Vou avisar aqui que eu fico mais tempo lá no Instagram. Porque pelo celular é muito mais rápido do eu falar com todo mundo. E meu celular não tá aguentando mais o Facebook. Então, eu tive que optar pelo Instagram e pelo Facebook. Como o Facebook eu tenho no computador. Eu preferi ficar com o Instagram. E aí eu falo muito mais rápido por lá. Eu atendo, eu leio tudo. Muito por lá. Então, me segue no Instagram. Arroba Roqueira e Vaidosa. Mesma coisa que aqui. E a gente conversa por lá muito mais fácil, tá? Então, vamos lá. A Kyla... Então, vamos pra perguntar no Instagram. A Kyla me perguntou. Não tem vontade de mudar a cor do cabelo? Kyla, olha, depende do que eu falasse em mudar. Eu tinha vontade muito de ter um pouco de cabelo colorido. Mas eu não havia tanto, tanto assim, preocupação em manter o cabelo colorido saudável que isso me deixava totalmente desanimada. Tipo, hum, não quero. Mas hoje com a possibilidade, eu acho que eu já até falei isso. Hoje com a possibilidade dos apliques tão sintéticos quanto o aplique de cabelo humano, tic tac, tal. Eu não gosto daquele aplique de amarrar, não. Com essa possibilidade, eu não tenho vontade nenhuma porque eu posso comprar o aplique e usar. Entendeu? É... Eu não tenho muita vontade de mexer no meu cabelo porque eu sei... Ih, tá chovendo! Por quê? Desculpa. É porque eu sei que o... Eu não sei, eu gosto do meu cabelo preto. É meio que eu sei que se eu desfolori, amanhã eu vou querer pintar porque ele não vai ficar tão saudável, tão bonito, como eu acho ele agora e aí isso vai acabar me incomodando e eu vou voltar pro preto. Então eu vou destruir meu cabelo à toa. Então eu não tenho vontade de sair do preto. Eu gosto muito da minha aparência do cabelo preto. Eu sei que muita gente fala que pesa, que deixa mais velha. Daí eu tenho 26 anos e não acho que eu tô tão velha assim. Às vezes eu falo, caraca, eu tô até 20 e tal. Mas eu não acho que eu tô tão velha assim. Eu acho que é o contrário. O cabelo preto me deu uma juventude mais eterna, assim. Eu me sinto muito mais nova com o cabelo preto. Eu me sinto muito mais feliz. E... Não deixa eu contar pra vocês a história do meu cabelo e tal, como é que eu tô velha. A parte que a Terinha perguntou, tem vontade de pôr mais pissem? Sim! Sim! Tenho muita vontade de pôr mais pissem. Mas eu tenho um pouco de medo. E quando eu falo isso, vai ter muita gente que vai ir da minha cara. Porque eu sempre pôr ter pissem como se não fosse nada. Eu acho que um bichão dói mais que um pissem. Eu sei disso. Eu tenho várias pissem. Eu já tive bem mais pissem. Eu tive três pissem. Eu tive três pissem aqui embaixo. E... O último que eu coloquei foi esse aqui. Na verdade, foi o mon que furou. E... Eu tenho vontade, sim, de pôr mais pissem. Mas depois que eu tive filho, essa... Essa coisa mexeu muito comigo. Eu fiquei com um pouco de medo de tanta agulha. Porque o meu fez cesariana de emergência. Então, não sei. Meio que quando eu vejo a agulha, me dá um nervoso. Porque eu lembro daquele lance todo. E aí eu fico com medo. Mas... Não é medo do pissem. Enfim, vocês entenderam, né? Mas eu tenho vontade, sim. E... Eu tenho muitos body pissem. Eu não tenho mais força de segurança de body pissem. Eu acho que muito deixo de fazer merda. E como eu fui body pissem, né? É... Eu mesmo me furo. Então... É um pouquinho difícil de me furar quando eu vejo a agulha. Mas eu tô ensinando pro mon. E provavelmente ele vai botar os meus outros pissem. Às vezes eu quero botar um aqui. Aqui assim. É o tragos, tá? Vou botar um tragos. Quero botar um outro aqui assim. Que é o micronormal. Então... E eu acho que só, por enquanto... Eu quero só um... Um... Esses dois. Mas... Ah, e tenho vontade de fazer mais um furo no nariz. Vai ficar na argolinha e aí em cima. Um pouquinho no furinho. Algumas pessoas até me falaram assim. Ah, Bico, mas já tem um... Um argola. Que tem uma pedrinha. Mas não quero. Eu quero uma pedrinha em cima da argolinha mesmo. Tipo assim. Não. Não. E só isso. Não quero só isso. Tenho mais vontade de fazer muitas tatuagens. Não quero pegar minhas tatuagens. Agora vai ser a garota da mamãe, a Adriana. Última pergunta. Mas ela fez todas as perguntas. Então vamos lá. Qual foi a sua maior dificuldade no início? Cara, a minha maior dificuldade no início... Eu não tive dificuldade no início. Eu tenho dificuldade agora. Que no início assim, cara. Eu peguei o... A câmera e eu queria passar uma informação sobre o meu cabelo. Mineralizado. Porque eu... Eu vi algumas coisas e eu queria dar dica de passar o cabelo lindo. Essas coisas que eu sei de passar o cabelo lindo. E aí eu fiz um teste antes de falar isso. E postei pra ver se alguém ia assistir. E aí alguém assistiu e eu falei. Ah, então agora eu vou falar o que a minha experiência, né? O que eu acho que é melhor pra fazer. E então foi uma coisa assim. Não foi uma coisa de eu vou ser blogueira. Ah, eu quero ganhar X. Eu quero ser blogueira X. Eu quero ser rico. Eu quero cantar. Eu quero ser propósito. Não sei o quê. Não foi nada disso. Então assim, eu não tive dificuldade por causa disso. Tudo foi acontecendo. Tudo foi um próximo passo. Tudo foi uma próxima. Uma próxima. Tipo, próxima. Tudo meu foi assim. Então... Eu comecei a gravar com uma câmera. Depois eu... A minha câmera já era boa pela câmera que eu comprei pra tirar foto, né? Porque eu posso tirar foto. E eu queria muito tirar foto do meu filho uma câmera boa. Então eu comprei uma câmera pro meu filho tirar foto boa. Foi isso. E aí ela também tinha uma resolução muito boa de vídeo. Então eu aproveitei e gravei com ela e fui colocando a lâmpada, uma lâmpada assim na janela amarradinha. E foi... Aí eu vi que o mundo tava legal e fui melhorando. Então tudo meu foi o próximo passo. Então hoje eu te encontro uma maior dificuldade com o blog. Porque com o crescimento eu tive umas cobranças meio bizarras, meio absurdas. E, pô, você me conhece. Tu tá aí comigo em alguns eventos e tal. É um dos mesmos grupos, né? De blogueira. Sabe que eu tenho um gênio do cão. Eu sou foda. Eu sou meio exagerada. Eu sei disso. E isso é a minha maior dificuldade. Porque eu me sinto um pouco, assim, forçada a tender ser uma coisa que eu não sou. Pelo esse meio. Às vezes eu acho que... Que se eu fosse de um outro jeito... Eu já estaria num passo, num patamar da categoria. Não sei como é que vocês chamam aí. Mas eu estaria, assim, um pouco mais longe do que eu sou hoje, sabe? E... Eu não sei se isso me faria feliz. Então, assim, eu não tenho intenção de mudar por causa do blog. Pra crescimento do blog. Pra crescimento do canal. Pra ganhar e crescer com isso. Então, assim, eu quero ser quem eu sou. E isso me revolta um pouco. Então, isso é a maior dificuldade. Aí, você pode me sentir um pouco de ser quem você é. Me revolta um pouco, porque... No mundo da beleza, gente. Eu vou falar uma palavra reta. No mundo da beleza, você... Você resistiu a alternativo. Não te abre tantas oportunidades. Ao contrário, te fecha. São raras oportunidades que... São raras empresas que te dão oportunidade com esse teu jeito alternativo de ser. Porque, geralmente, eles não te dão. Geralmente, é... Entre um cabelo preto e um cabelo da moda. Vermelho, louro, azul, rosa, verde, azul e neon. Eles vão escolher esse daí. Porque é o teu. Porque o teu cabelo tá ultrapassado. Porque o teu cabelo é preto. Porque o teu cabelo não chama atenção. É... Porque você não tá na moda. Então, isso, pra mim, é a maior dificuldade. É... Entender isso hoje. E... E me sentir um pouco chateada com isso. Não só comigo. Eu vejo acontecendo com outros blogs, assim. Eu não posso carregar muito. Porque... Eu tenho muita sorte, assim, em questão de blog. Eu acho que eu tenho muita sorte com isso. E o canal vem crescendo. As empresas vêm me procurando. E... Eu acho muito legal. Porque tem muita empresa que olha pra mim. E não me julga pela minha aparência. Mas, sim, vai lá no meu canal. Vai lá no meu blog. Vem meu trabalho. E aí, acaba gostando. Enrolando uma química muito legal entre eu e a empresa. Então, assim. Eu acho que eu tive questão de sorte. Mas, eu sei que a maioria te olha, assim, de cabeça, sabe? É... E eu já passei por isso em feira. É... A gente está dando produto. Como se eu estivesse querendo produto. A gente chega pra você apresentar e sabe. A gente não tem produto, não. E a Ana também. É o que eu não posso falar de item de beleza? O que eu não posso falar de item de beleza? Ou é faltar? Acho que é faltar, né? O que eu não posso falar, eu gosto de poder dar ajuda mulher. O que eu posso falar, eu não posso falar do que eu quiser. O blog é meu. Eu não dando publicidade. Então, eu posso falar do que eu quiser. E que não pode faltar de produto de beleza em casa Enê, gente Enê, eu não posso faltar Eu não posso casar, eu fico louca Então não pode faltar, Enê E a próxima pergunta É E o que eu faço coleção? Gente, eu não faço coleção assim de nada Eu fiz coleção de filme Mas hoje em dia pra internet Eu já me livrei de tudo Porque tem tudo na internet Eu não sou muito apegada A uma coisa material, não Então assim, eu não tenho coleção mais de nada Não faço coleção de nada Eu queria fazer muito coleção de camiseta de banda de rock Mas eu sempre esqueço Então hoje eu não faço coleção de nada Então é isso, gente, acho que eu respondi tudo Deu tempo de responder Sem quem recordou agora Agora eu vou lá, vou ser mamãe E vou fazer as coisas dentro de casa Então, se você gostou das perguntas e respostas Dê curtir Se você quiser fazer a pergunta Deixa aqui embaixo as perguntas que você quiser fazer Que eu venho numa próxima oportunidade de responder Até a próxima Se inscreve aqui no canal E tchau Dá tchau, Neném Tchau E aí você vai mexer aí Não mexe aí Não mexe Você não sobe Dá tchau 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 Tchau